O calor da primavera abençoou o Millennium Sturil Open para as meias-finais entre Marco Cechinato e Mjomir Kesmarovic. O jovem sérvio, 23 anos, continua a dominar a terra batida do clube de tênis do Sturil sem ceder um set. E amanhã terá um domingo preenchido, jogando a quarta final da sua carreira, seguida da final de pares. Uma das surpresas do torneio, Quentin Alice tentou ser o David, o poderoso número 5 do mundo, Casper Rude. O Rude começou forte e deixou todos, mesmo todos, a aplaudir. Sem nada a perder, o francês aprendeu com os seus erros e com alguns toques de classe, forçou o terceiro set. Mas nesta história, é Casper Rude que, com alguns shots de magia, desce o tie-break por 7-2 garantindo a 16ª final da sua carreira. Mas nesta história, é uma das surpresas do torneio, que é uma das surpresas do torneio,